E esse domingo, que o Minha Mulher que Manda vai ter convidados pra lá de especiais. A Xuxa e o Juno toparam a brincadeira, vão entrar na nossa cozinha e vai ser aquela confusão toda. O Sérgio Malandro, que foi convidado pela Xuxa, trouxe a namorada e a Andréia Veiga, a primeira paquita da Xuxa, trouxe o namorado também. Imagina a turma toda na cozinha, essas mulheres mandando, eles cozinhando, o que vai virar? Amanhã, gente, tá bom demais. Vou até colocar aqui um videozinho que eu gravei com a Xuxa e com o Juno, quando a gente gravou o episódio do Minha Mulher que Manda, olha só. Amanhã tem Minha Mulher que Manda com a Xuxa e com o Juno. Tem Serginho Malandro e a Dani, tem também a Andréia Veiga com o Paulo, vai estar divertido, hein? Nossa! Quem é que manda? Quem é que manda? Não, não, mas eu quero convidar todo mundo, gente, já que eu mando no pedaço. Eu convido todo mundo a curtir, porque vocês vão aprender, vão se divertir, vai ser muito bom. Maravilhoso, divertir, difícil. Obrigada, Xuxa. Beijo, gente. Não perca amanhã, hein? Amanhã, hein?